E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você receber os novos vídeos, e também pra você ativar o sininho, pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo! Fala aí galera, tudo certo? O Manny da Croft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste aqui galera, vamos fazer a mobília então, e concluir a nossa casa de praia, beleza? Se você não assistiu o primeiro, a primeira parte do tutorial, onde nós construímos ela inteira, tá? O link tá aqui na descrição, o primeiro link na descrição, confira lá, assista o tutorial dessa casa aqui inteiro, este aqui é pra gente finalizá-la, tá? Vamos fazer toda a mobília, ficou muito legal, muito bonito, deixa eu mostrar pra vocês aqui a prévia, olha só, muito legal! Então galera, antes da gente se acarar, quero pedir pra você deixar o seu joinha, o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, compartilhá-lo com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, mas o vizinho também pedi pra eles se inscreverem aqui, eu tenho certeza que vocês curtirão demais todos os meus vídeos, ok galera? Forte abraço, fiquei bem então, e partiu pro tutorial, né? Vamos nessa, finalizar essa épica casa de praia, bora lá! Muito bem galera, bora lá então, vamos fazer a mobília e o restante da decoração da nossa casa de praia, ok? Simbora então, começar equipando aqui a tocha, pra gente fazer a iluminação aqui melhor, ó. Colocamos aqui, e aqui também, nessa parte aqui também, ah, eu vou colocar aqui, ó, desse jeito, aqui na frente, aqui, e duas aqui, tá ok? Aqui também é interessante a gente colocar por aqui, vai ficar muito bom, e ali na porta. Olha só galera, por aqui também, ó, a gente vai fazer diferente, não, por aqui não vai precisar. Beleza, seguinte, eu vou fazer agora, lá de fora aqui, primeiramente, um coqueiro, então eu vou pegar madeira da selva e também folha da selva, lembra que a gente pode usar qualquer outra folha, tá? Eu vou fazer, bom, onde eu vou fazer no fim esse coqueiro? Porque eu acho que também não é muito necessário. Então eu vou fazer aqui, ó, como é a casa de praia, a gente vai ocupar laje de quartos, escada de quartos, talvez, talvez a placa, tá? Porque, ó, de praia, cara, tem que ter isso daqui, ó, vou fazer dois aqui, deixa eu colocar mais, né, tá certo aqui mesmo, ó, né, praia tem que ter isso daqui, cara. Aqui então, vai ficar perfeito, olha só, vou colocar até três, ó, demais. Mas aí, dependendo de onde você estiver construindo essa casa aqui no seu mapa, fazer de quando que no seu mapa tá aqui, ó, pra lá tem água, ó, faz isso daqui. Se pra cá tem água também, faz aqui, ó. Entendeu? Faz pra onde tiver água aí no seu mapa. Então, ok, por isso que eu fiz aqui no super plano, pra facilitar essas coisas pra vocês aí. Ok, galera? Bom, nós temos essa entrada aqui também, que é muito bonita. O que a gente vai tá fazendo? Vamos entrar aqui. Primeiramente, vamos ter que ter o que aqui, ó? O suporte de armaduras, que é a coisa padrão. Vou fazer dois aqui pra você deixar a sua armadura, né, e os seus amigos e tudo mais, tá? Então, nós temos aqui, ó, isso daqui. Agora, aqui dentro também tem que ter o que? Folhagens, logicamente. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a bancada de trabalho e as folhas. E também o vaso de flor. E alguma flor que você curta aí, ou muda de árvore, tá? Por quê? Ó, você vai colocar isso nos cantos. Vou tá colocando aqui. E assim, ó. Tá? Aí, o que acontece? Fica a bancada aqui pra você utilizar quando você precisar, né? Logicamente. Muito bom. E também já vai ficar o quê? Uma decoração com folhas, entendeu? Então, isso é muito bom. Eu vou utilizar isso daqui. Ok. Aqui no segundo andar, vamos fazer também. Da seguinte maneira. Ops. Tem que agachar. Nunca esqueça disso. E beleza. Vamos voltar pro primeiro andar. Aqui, vamos fazer o quê? Uma pequena sala e uma cozinha. Tá, ok? Pra sala. Eu vou utilizar o seguinte. Para adivinhar de preto. Ou qualquer outra cor que você preferir. Vou pegar o arenito talhado. Vou utilizar o carpete branco. Um vaso de flor. Cadê ele? E... Uma flor silvestre azul. Tá? Vamos fazer então a pequena mesa aqui, ó. Coloco três. Contorno com o painel de vitória preto. Ou da cor que você preferir. Colocamos o carpete por cima do vidro. Deste jeito. Um vaso de flor. E a flor aí na frente. Pra ficar legal. Eu vou usar a escada de carvalho. E também a porta de carvalho. Pra gente fazer isso daqui, galera. Olha aí que legal. Ah, nesse lado eu não vou conseguir colocar. Então eu vou fazer o seguinte. Deixar a senha aqui. E aqui a gente coloca somente... Ó. Nesta daqui. São as principais, tá? Ok? Olha aí que da hora. Uma bela mesa aqui de jantar. Ficou muito boa. Eu gostei. Agora aqui. Vamos fazer na pequena salinha. Da seguinte forma. Eu vou ter que tirar aquela tocha dali. Vamos pegar a lã preta. Vamos pegar. Vou fazer bem funcional. Joke box. Vamos pegar a estante. Eu vou usar o concreto cinza. Botão. A gente vai fazer assim, ó. Aqui. Ah. Deixa eu pegar também. A pintura. Desse jeito. Pode colocar um botão ali em cima. Agora aqui. Botão também. Deste lado. Isto daqui. E aqui a jantar box. Ou. Ao contrário. No chão. Estante. Jantar box. Tá? Ali embaixo. A gente vai utilizar. Pode ser assim. Ou só assim. Só assim. Acho que fica mais legal. Aí a gente pega. A. Moldura. Carpete preto. E acho que a placa também. Pra gente simular tipo gavetas, ó. Olha aí que legal. Muito bem. Temos que fazer um sofá também. Eu vou utilizar pro sofá. A escada de. Não. A escada de arenito. Tá, galera? Use a escada de arenito. Vai ficar melhor. Você faça isso daqui, ó. Pera aí. Aqui. Assim. Vai ficar. Muito massa. Pode concluir até aqui. Mais ou menos. Olha aí. Da hora. Nos cantos. Você pode usar o arenito. O bloco. E colocar alguma coisa em cima. Entendeu? Pode ser um vaso de flor. Ou qualquer outra coisa. Eu acho que. Eu vou usar uma cabeça customizada aqui. Eu vou usar de zumbi. Não sei porque elas estão pra trás. Mas tudo bem. Né? Continuando, galera. Temos que cuidar agora. Da cozinha. E do quarto. Tá? Você pode ver que aqui embaixo. Não tem mais espaço. Pra gente fazer a cozinha. Né? E a gente não pode improvisar uma cozinha aí. De qualquer jeito, né? Tem que fazer coisa legal. Então vamos subir aqui pro segundo andar. E aqui a gente vai fazer uma cozinha da hora. E um quarto. Juntos, cara. Não. Juntos não. Separados. Opa. Peguei a escada. Precisa que fosse bloco. Vou pegar aqui, ó. Vamos fazer uma parede. De divisão. Opa. Deixa eu ver. É. Vai cair bem em cima do bloco da janela. Não faz mal. Aí. A gente vai colocar... Uma porta aqui em cima. Eu vou utilizar essa porta escura. Eu vou utilizar novamente a escada. Agora eu peguei bloco. Peguei a escada. Aqui. Uma porta. Desse jeito, ó. Da hora. Nesse daqui a gente vai fazer a cozinha. E aqui o quarto. Tá legal? Aqui. Porque aqui a cozinha e tal. Dá pra sair pra fora ali e tudo mais. Vai ficar perfeito. Fornalha, logicamente. Eu não vou usar baú. Eu vou usar choker box. Porque eu acho bem melhor. Vou usar choker box verde. Tá? Cache de choker verde. Ah. O que mais? O que mais a gente vai utilizar aqui pra cozinha? Ah. Que seja funcional. Tá? A gente vai precisar de uma... Uma... Craving table? Haha. Gaguei de bravola. Ah. Misa. Eu acho que não. Ah. Vamos pegar um funil. Não. Vamos pegar um caldeirão. Pra gente fazer uma coisa legal. Pegar aqui um balde d'água. Quem sabe um alçapão? Não sei. Talvez. Bom. Vamos colocar primeiramente... Ah. Já sei. Pera aí. Eu acho que se a gente fizer assim, ó. Com alçapão. Né? Olha aí. Ficou legal. Um caldeirão aqui. Alçapão em cima? Não. Esse alçapão é só de madeira. Deixa ele aberto daí. Assim. Só que eu acho que esse aqui não fica muito legal. Vamos ver. Acho que o funil fica mais bonito. Você usa um funil. Né? Aí pode pegar a placa e a moldura, galera. Olha só. Aqui. Ó. Ficou melhor, né? Pode colocar uma caixa de dele do lado. E duas caixas de sugar abrindo para cima. Desse jeito. Em cima ele pode colocar também... Não. Em cima acho que não ficou legal. Pode colocar pra cá, ó. Mais uma assim. Quem sabe tira aquela lá de trás e coloca aqui, ó. Ó. Fica bem melhor. Aqui. Pra cá. Caso você queira, tipo, ter bastante coisa e tal. Pode colocar mais uma fornalha aqui. Né? A... Uma geladeira. A gente pode fazer com bloco de ferro. O gelo compactado. Onde ele está. Aqui. Um ejetor. E um botão. A gente faz uma geladeirinha aqui, ó. Pequena mesmo, ó. A gente coloca aqui. Tudo que você colocar ali dentro vai ejetar. Aí pode dispensar o gelo compactado. Deixa assim que fica mais legal. Tá? Aí... Deixa eu ver. Coloca uma placa aqui. Vai ficar maneiro também. Se você não quiser usar outra fornalha aqui, faz o seguinte, ó. Pega um bloco... De... Um bloco de vidro cinza. Ou um bloco de ferro. Coloca ali. Aqui. Uma placa. Vai ser tipo um micro-ondas, entendeu? Vai ficar bem legal também. Certo? Aqui no meio. A gente poderia colocar... Uma mesa. Porém... Eu vou estar descartando essa mesa. Ou não. Deixa eu ver. Se a gente fizer assim ali. A gente pode... Colocar a caixa em tebo aqui, ó. Queria colocar quatro daí, né? Ó. Eu acho que ficaria meio apertado. Porém, mais realista, né? Mais legal. Então eu vou deixar... Assim, ó. Tá legal? Cozinha aqui bem pequena mesmo. Mas... Bem funcional. Vai auxiliar vocês aí... Muito. Bom. Aqui em cima... Começaremos por onde? Pegando... Duas partes de armaduras. A porta... De carvalho. A gente vai colocar aqui. Duas portas assim. Uma sainesa voltada uma para a outra. Aí, ó. Abre aqui. É o seu closet. Ficou perfeito, né, cara? Aí... Pega a cama aí da cor que você preferir. No caso, eu vou usar aqui azul. Claro que eu gosto. Vou colocar... Vou usar duas também. Vou colocar duas aqui. Ah, vou colocar uma shulker. Vou colocar... Uma bigorna. Eu acho que a bigorna seria melhor se a gente colocasse aqui, né? Deixa eu ver. Eita. Destruir o botão ali que eu coloquei. Deixa eu pegar outro botão aqui. Quem sabe? Coloca o botão aqui. Vai ficar melhor. Aí. Muito bem. É... Ah, já tem... Já tem... Então não precisa. Coloca uma shulker ali. Uma... Shulker box. Falou tudo errado. Que é isso, cara? Que é isso? Vamos pegar uma pintura. Onde é que tá a pintura? Aqui. Vou colocar assim. Legal. Vou colocar uma prateleira. Barra mesa. Aqui. E... Olha. Pra mim já tá bom assim, cara. Quem sabe eu colocar... Umas estantes aqui, ó. Fica legal. Desse jeito. E uma cabeça customizada. De esqueleto. Aí. Show de bola, galera. E... Com isso. A gente pode tá finalizando aí. Tá? Eu não vou fazer coqueiro. Eu acho que não vai ficar muito legal. Então, galera. Tá finalizada. O material da nossa... Casa de praia. Fizemos ela. Mobiliamos. E tá. Show de bola. Como sempre. Peço pra você deixar o seu joinha. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E compartilhar com todos os seus amigos. Ok? Eu tenho certeza que vocês curtirão demais. Todos os meus vídeos. Assim como você também curte. Beleza, galera? Forte abraço. Fiquem bem. E até os próximos vídeos. Então. Valeu. E... Falou, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri